E aí galera, tamo aqui em Oruro, uma cidade bem alta aqui da Bolívia, 3.800 e alguma coisa de altitude, bem fria e a galera aí, ó, tamo pegando um busão pra ir pra Iquique e vamos sair, meio dia, chegamos em Iquique às 7 da noite, no Chile, bora! E aí galera, tamo aqui na fronteira do Chile, da Bolívia, a Bolívia tá nesse sentido, o Chile tá pra lá, chegamos aqui mais ou menos às 4 horas da tarde, 4 e meia, e não vamos passar hoje, imprevisto surgiu aí, nevou ontem aqui, e a galera que passou, ia passar ontem não passou, então tem uma fila enorme aqui, lá na frente vai até, então tá todo mundo parado aqui, vamos passar a noite aqui, dormir no ônibus, frio da porra aqui, e é isso, como imprevistos acontece, a galera tá ali, ó, é assim mesmo, né? O frio da porra, muito frio, e o rosto tudo vermelho, é foda, hein bicho, vamos dormir no ônibus, falei ali, muito frio, e é isso aí, vamos seguir viagem! Quando o amor chega assim, de esta maneira, uno não tem a culpa, quererse não tem horários, quando as ganas se juntam, quando o amor chega assim, de esta maneira, um não tem a culpa, quererse não tem horários, nem fecha no tempo, quando as ganas se juntam, o cabalho, ele dan sabana, e tem tempo contado, e se vai por a manhã, com seu passinho apurado. Música Música Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir, no tiene caso continuar, Así, si no me amas, es mejor partir, desde hace tiempo, ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal, y ante mi Dios te podría jurar, Cuanto te quise y te quiero, todavía, adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás porque sería fatal, adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida, como dijiste una vez, no hiciste creer, como me duele perderte, me resignar y olvidarte, porque me fallaste. Música E aí galera, chegamos aqui em Quique, no Chile, e muito bonita cidade, uma cidadezinha aqui, o lado esquerdo aqui é deserto, pedra e areia, e o nosso lado direito aqui, no meu caso, o meu lado direito aqui é praia. É cidadezinha bem, bem tradicional, bem, a estrutura bem antiga, bem conservadora, muito bonito. E é isso aí, vamos ficando com as imagens, vamos pra cima, que tem trecho pela frente ainda. Música E aí galera, por fim chegamos no mar, atravessamos a Bolívia, o Chile, e chegamos no mar. Aqui no mar de Quique, estamos aqui em uma das praias, são várias praias da região litorânea aqui, a cidade é bem extensa, e amanhã vamos pegar uns vídeos melhores, mas é isso aí. Chegamos no mar. Música 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 A protagonista de minha linda história A que é uma amante se estamos a solas A que é feliz e sempre está presente E gasta seu tempo só em complacer E é em pouca palavra a melhor de todas Porque você é único e inigualável, meu amor Bem-vindo ao Oceano Pacífico Chile e Iquique, lá atrás deserto Dunas e dunas de areia e pedra Toda a cidade aqui, dunas de areia e pedra, atrás E esse marzão aqui na frente, olha só Bom demais, muito bom Eu não conheço ninguém que te iguale Eres a melhor de todas Para descrever e te as palavras sobran A protagonista de minha linda história A que é uma amante se estamos a solas A que é feliz e sempre está presente E gasta seu tempo só em complacer Eres algo mais do amor de minha vida Eres o motivo de minhas alegrias Quando estou contigo não corre o sol Porque tens tudo o que me amora Eres em pouca palavra a melhor de todas Você sabe que é a única e inigualável, meu amor Eres a melhor de todas Eres a melhor de todas Eres a melhor de todas A que é uma amante se estamos a solas A que é feliz e sempre está presente E gasta seu tempo só em complacer Eres algo mais do amor de minha vida Eres o motivo de minhas alegrias Quando estou contigo não corre o sol Porque tens tudo o que me amora Eres em pouca palavra a melhor de todas Oeste Oie, mi amor Eu pego o amante quando estamos solas Riqui tiqui pom, riqui tiqui pom Solita Tu sabes que era mi única Pero mi única e inigualable, mi amor Protagonista, mejor amante, mi amor Quando estamos solas Tu sabes que era la única, la única, la única en mi vida Quando estamos solas Pero te dedico a esta canción, te lo canto de corazón Quando estamos solas Pero que cuando estamos solas, yo te canto toda mi canción Quando estamos solas Tu sabes mi amor, que te conocí cuando tenías vida Sabía que ibas a ser para mi Quando estamos solas Pero mira, eres mi único amor Quando estamos solas Desde niño sabía que te ibas a juntar conmigo, mi amor Quando estamos solas Ese amor es que siento yo La protagonista de mi linda historia La que es buena amante si estamos solas La que ella feliz si siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres en poca palabra la mejor De todas Porque eres única e inigualable, mi amor ¡Nos vemos! ¡Gracias!